Atenção estudantes, quem ainda não fez inscrição para o financiamento estudantil, o FIES, a gente foi até a Universidade do Vale do Itajaí para saber mais detalhes, porque o prazo foi prorrogado, veja só. Bom, hoje eu vim até a Univale para trazer uma boa notícia para os alunos, de forma geral, e vim conversar com a professora Márcia, que é gerente de atenção ao estudante, para a gente falar sobre a prorrogação do prazo do FIES, para os alunos que tentam o financiamento estudantil e para aqueles que já tem, para aqueles que ainda não tem, tem uma notícia muito bacana para todo mundo. Então a Márcia vai explicar para a gente aqui, para nós podermos entender um pouquinho melhor, você que é estudante, fique ligado. Nós temos uma notícia boa, sim, que temos a prorrogação do prazo de aditamento do FIES para aqueles alunos que já contrataram nos semestres anteriores, até 31 de maio, então ainda tem a possibilidade de fazer o ajuste, para continuar com o FIES, com esse financiamento, e temos também ainda aberto o processo para vagas remanescentes, vagas de novos contratos de FIES, até o dia 22 de maio. Então temos esse prazo aí para que os alunos providenciem o documento, nos procurem, façam as inscrições, e as inscrições são feitas num primeiro momento no site do FIES, e depois todo o trâmite vindo à universidade e levando ao banco para a contratação. Temos ainda 12 vagas. E aí tem uma outra boa notícia também, que é para os alunos, os estudantes de medicina. O curso de medicina da Univale teve uma nota excelente na avaliação, e isso aí já proporcionou com que ele possa voltar a ter o FIES, né, Márcia? Exatamente. A nota 4 na avaliação do MEC do curso de medicina, que é uma nota excelente, também propicia que os alunos possam retornar a contratar novos FIES, né, financiamentos. E provavelmente isso não acontece ainda em 17.1, nós estamos aguardando a liberação do MEC, acreditamos que deve sair para o próximo semestre. Tá vendo? Então você que é estudante, e que precisava desse prazo a mais, que perdeu o primeiro prazo para fazer a sua inscrição para o FIES, vai lá, já entra no site, você já vai se atualizar em tudo. E você que é estudante de medicina, ou que pretende ser, de repente no futuro, você tem essa chance também. Tá aí, esses são os dados aí, as informações para você que é estudante que precisa desse apoio. E aí, esses são os dados.